A ciência de dados é fundamental para o mercado de trabalho, pois oferece competências muito procuradas. Com a explosão do Big Data, as empresas precisam de profissionais capazes de recolher, analisar e interpretar informações para tomar decisões estratégicas. Abre portas para oportunidades em diversas áreas, como marketing, finanças e saúde, com boa remuneração e perspectivas de carreira.